E aí, tudo bom? Sou o Ibi Sandes e finalmente vou falar hoje sobre YouTube, como é que essa rede social rende pra mim hoje 80%, tá? Ela significa 80% da minha renda, do meu faturamento total aí, da minha renda. Trabalho 100% online, tá? Não tenho outro emprego, 100% de renda online que eu vivo já há vários anos, já há uns 5, 4, 5 anos, eu vivo só de renda online e o YouTube hoje representa 80% da minha renda, tá? E como é que eu faço isso? Eu trabalho, primeiramente, eu trabalho com o ganho duplo, tá? Eu não trabalho nem somente com afiliado, nem somente com AdSense. Eu, no mesmo canal, eu faço, eu misturo os ganhos, tá? Então, um não interfere no outro, tá? Um ganho não vai interferir no outro. Isso é, não estou deduzindo isso, tá? Estou afirmando, com mais de 5 anos aí que eu trabalho com YouTube, mais de 20 canais que eu já criei, tá? Já fiz teste, já deixei ativado o seu afiliado, já deixei ativado o seu AdSense. Então, quando eu faço isso de deixar só um, eu perco o dinheiro, tá? Então, quando eu coloco os dois, eu ganho praticamente o dobro, certo? Então, essa é a melhor forma de trabalhar. E eu trabalho apenas com canais internacionais. Eu já tentei, eu tenho até alguns canais em português que têm muitas visualizações, têm uma porrada de vídeo na primeira página, só que o ganho é muito baixo, tá? O ganho com AdSense é muito baixo e praticamente eu faço uma venda com um afiliado a cada 3 meses. Então, não vale a pena, para mim, realmente, não vale a pena. E são nichos bons, tá? Nichos que aparentemente são bons, mas é muito fraco. Eu não gosto de trabalhar com YouTube aqui no Brasil. Eu trabalho apenas com nichos em inglês, tá? Você não precisa falar inglês, eu não sei falar inglês. Eu sei ler, hoje eu leio um pouco bem, tá? Razovalmente bem. De tanto que eu trabalhei, de tanto que eu trabalho nessa área, eu acabo tendo um vocabulário bom, tá? Mas isso não me torna fluente em inglês, tá? É somente uma boa leitura que eu tenho. Eu trabalho com nichos concorridos, em cima de nichos concorridos. Eu não procuro a cauda longa, tá? Não procuro aqueles nichos que ninguém está trabalhando em cima. A minha estratégia é diferente. A estratégia é ir em cima de nichos super concorridos, que tem vídeos aí com 1 milhão, 2 milhões de visualizações, tá? Então, essa é a estratégia. Por que eu trabalho assim? Porque o YouTube não é uma rede social que as pessoas chegam aos vídeos somente através de pesquisa, tá? Então, não é aquela coisa de, ah, vou pesquisar um vídeo para assistir. Não, as pessoas entram no YouTube, muitas vezes vêm de um vídeo lá do Facebook, ou vêm de um vídeo de algum site. Então, o cara acaba chegando dentro de um vídeo, e aí ele vai assistindo vários outros. Então, para cada uma pesquisa que a pessoa faz, ele deve assistir uns 10 a 15 vídeos. Eu mesmo sou assim, eu assisto um vídeo no YouTube, tá? Eu gosto de alguma coisa, até é um pouco incomum. Eu gosto de assistir vídeos sobre como fabricar faca, tá? Como fabricar faca, machado, esse tipo de coisa, tá? Que é a cutelaria. Então, eu assisto um vídeo e depois, pô, passo uma hora assistindo vários vídeos lá, sem pesquisar mais nada, só nas sugestões, nas recomendações. Então, eu gosto de trabalhar ranqueando a primeira página, lógico, que a gente não pode dispensar, mas também focando em entrar, tá? Eu bolei uma estratégia, eu criei até um que eu chamei padrão secreto da descrição, que é um padrão que eu sigo, que faz com que eu chegue nas sugestões de vários vídeos de concorrentes, tá? De concorrentes top, eu chego nas sugestões deles e acabo sugando muito tráfego, acabo herdando muito tráfego dessas pessoas, tá? E também, eu consigo jogar com facilidade o visitante de um vídeo, tá? O cara tá assistindo um vídeo meu, e eu consigo jogar com facilidade ele em vários outros vídeos meus, tá? Então, se o cara não clicar no meu link de afiliado, eu ganho com AdSense, e se ele nem clicar no AdSense e nem clicar no afiliado, ele vai pra um outro vídeo meu, tá? Então, só ele assistir um vídeo meu, eu já ganho com AdSense lá o valor mais baixo, tá? Que são várias formas de você ganhar com AdSense por cada mil visualizações, você pode ganhar se o cara clicar no anúncio, tá? Então, são vários tipos de visualizações que você tem, de ganhos que você tem com AdSense, perdão. Então, o ideal é que você faça com que ele assista o máximo de vídeos possível, tá? Lógico, se ele não clicar no seu link de afiliado, beleza? Então, é assim que eu gosto de trabalhar, e você vai poder aprender tudo isso que eu faço, tá? Tudo que eu faço, eu criei um passo a passo, e você vai aprender tudo que eu faço hoje com o YouTube, tá? E porque eu digo hoje, porque o YouTube sofreu algumas mudanças, tá? O YouTube não é mais a mesma coisa que era lá quando eu comecei lá atrás. Então, esse foi, inclusive, um dos motivos de eu não ter criado antes um curso sobre o YouTube, porque ele sofria mudanças e aí não dava tempo de eu atualizar nada, eu tinha que aprender, eu tinha que testar novamente. Só que hoje parece que o YouTube chegou num denominador comum, tá? E eu criei um padrão para trabalhar, para criar novos vídeos, vídeos do zero, tá? Não adianta que eu pegar, mostrar para você o resultado de canal que eu tenho já com 4 anos, 5 anos de vida, tá? E mostrar como é que eu ranqueio rapidamente um vídeo na primeira página do YouTube. Pô, meu canal já tem autoridade, se eu coloco um vídeo lá, ele rapidinho aparece na primeira página. Então, isso não vai fazer sentido, tem que ser canal do zero, tá? Como é que eu criei um canal do zero, vou ensinar o passo a passo no canal do zero. Como é que você vai trabalhar em cima das novas atualizações, das novas diretrizes, tá? O Facebook, Facebook não, o YouTube, tem novas regras sobre direitos autorais. Para ativar o AdSense, você precisa chegar em 10 mil visualizações. Então, eu vou ensinar você como chegar o mais rápido possível, né? Esse número de 10 mil visualizações totais, tá? Do YouTube. E também é como trabalhar com as telas finais, né? A End Screen, que não existe mais anotação para você jogar o cara para um link externo. Você trabalha agora com a End Screen, tá? E também tem uma forma de você colocar link nos seus vídeos que rende muito mais clique do que descrição, do que End Screen e até mesmo do que o CTA, tá? O Call to Action, que já é uma técnica mais avançada que você vai aprender lá no final do curso que eu vou ensinar para você. E antes de liberar o botão, tá? De inscrição nesse curso, eu sempre gosto de fazer alguns avisos sobre o que é que esse curso não é, tá? Para quem não é esse curso e também alguns pré-requisitos. Eu não costumo ensinar as coisas muito básicas, tá? Aquele basicão, tá? Tem coisas que eu gosto de passar como pré-requisito, até porque tem a informação, tem de graça aí você pesquisando no Google e você consegue aprender gratuitamente isso com facilidade, beleza? Então, vou até ler aqui a minha listinha, tá? Esse curso não é algo que você vai trabalhar dois minutos e vai ficar rico, tá? Então, não é nada que você vai trabalhar pouco tempo, ficar dormindo e depois ficar rico do dia para a noite, tá? Não é isso, tá? Também não é piloto automático, esqueça piloto automático, você vai ter trabalho, você vai ter coisa para fazer todos os dias, tá? Uma, duas horas por dia, mais ou menos, você vai ter aquele tempo. E você vai ter um trabalho, você vai construir o seu canal, tá? Eu acredito naquele ditado que o olho do dono é quem engorda o gado e por isso que eu, hoje, ao invés de me dedicar totalmente a um canal que vai chegar, vai gerar toda a minha renda, eu foco na criação de vários canais. Então, você vai seguir aí um plano que você vai construir vários canais, aí um canal por mês, tá? Para poder diversificar o máximo a sua renda, tá? Não depositar todos os ovos na mesma cesta, beleza? Esse curso também não é black hat, tá? Não vou ensinar nada a black hat, é compra de visualização, compra de curtida, compra de inscrito, tá? Não aconselho que você faça isso, inclusive, porque quando você chega lá nas 10 mil visualizações, o YouTube vai revisar o seu canal, tá? Ele vai revisar o gráfico, vai revisar o seu ganho de visitas, como foi, e de repente ele vai perceber que você teve um pico de visualização e depois não teve mais nada, tá? E ainda mais suas visualizações veio de uma fonte externa, ele vai achar estranho e você vai acabar perdendo o seu canal, beleza? E por fim, tá, o último aviso é que esse não é um curso para quem quer criar um canal autoral, tá? Para quem quer gravar os próprios vídeos, para quem quer ter o seu canal aí, produzir o seu próprio conteúdo, tá? Esse não é um curso voltado para isso, tá? Então, para você não se confundir, que a gente vai trabalhar com nichos, eu vou passar, inclusive, uma lista de nichos para você, as sugestões dos nichos, para ficar bem mais fácil, tá? Para trabalhar com afiliado e AdSense e com vídeos de terceiros, a gente vai pegar vídeos de terceiros, vai transformar esses vídeos em vídeos únicos, tá? Que o YouTube não vai dar strike, não vai derrubar esse seu vídeo, de hipótese alguma. Pode até acontecer, mas aí eu vou ensinar como você fazer a sua reivindicação e recuperar o seu vídeo, tá? E agora, os pré-requisitos, tá? O pré-requisito primeiro é você ter tempo, você vai ter que ter tempo para poder criar os seus canais, os seus vídeos, tá? Como eu disse a você, você vai produzir os próprios vídeos, você vai ter atividade diária para poder gerar tráfego orgânico, para gerar tráfego de forma natural para os seus vídeos, tá? Então, você vai ter uma atividadezinha diária para fazer, de 10 minutos, mais ou menos, certo? Então, não é nada extraordinário, mas você vai ter que ter tempo primeiro para construir o seu canal, que é a parte que demora mais, tá? É a construção do canal. Depois que você construiu o seu canal, você vai ter 10 minutinhos aí por dia para trabalhar em cima do tráfego do seu canal, beleza? Você vai precisar saber usar algum editor de vídeo, tá? Pode ser qualquer editor simples, fazer edições simples nos vídeos, tá? Não precisa ser nada profissional, não precisa ser um editor profissional, tá? São edições simples, mas você precisa saber, tá? Cortar um vídeo, juntar um vídeo com outro, pegar um vídeo e colocar um outro áudio, então, são coisas aí simples que você precisa saber, tá? Que vai ficar bem complicado aí, se você não sabe nem os termos, tá? De edição de vídeo, tá? Os termos técnicos em relação a isso, beleza? E por fim, você precisa saber o básico aí sobre site, tá? Registrar um domínio, colocar na hospedagem, instalar Wordpress, tá? Instalar e usar Wordpress, aí você precisa saber, tá? Também, eu vou, apesar de eu mostrar, eu criando isso aí dentro do curso, eu vou mostrar, se você for totalmente leigo em relação a domínio, hospedagem, Wordpress, você nem sabe o que foi isso que eu falei agora, esse treinamento vai ficar bem complicado para você, eu sugiro que você aprenda primeiro, tá? Procure no YouTube, no Google, tem muita gente passando esse tipo de informação, e você primeiro aprende, depois você faz o treinamento, beleza? E por que você precisa saber disso aí, tá? Porque eu vou ensinar para você aí, a parte final do treinamento, eu vou ensinar você como transformar o seu canal, como transformar o seu canal no YouTube, num vídeo blog, tá? Dentro do Wordpress, você vai transformar ele num vídeo blog, e eu vou te dar aí, dois bônus que eu vou te dar, que é um template premium, tá? Vou te dar um template aí que eu costumo usar nos meus vídeo blogs, e inclusive blog normal também, tem um template premium muito bom, que eu vou te ensinar como usar, vou te dar esse template, você não vai precisar comprar, eu vou te dar, e eu vou te ensinar como usar ele também, certo? E o segundo bônus é um plugin, que você vai, um plugin de manipulação de vídeos de canal no YouTube, dentro do Wordpress, que vai fazer aí com que você, tem inclusive milhões de ideias, sua cabeça vai ficar imperversente, você vai querer, inclusive, criar vários sites usando esse mesmo plugin, tá? Ele vai ser, eu vou te dar uma versão ilimitada dele, que você vai poder usar em quantos sites você quiser, inclusive até em sites que não sejam do projeto, que eu te ensinei, beleza? E um último aviso, vai chegar num ponto do curso, o curso tem mais de 30 aulas, eu dividi o máximo possível as aulas, para poder ficar bem fácil de você tirar as dúvidas, para poder ficar bem fácil aí o aprendizado, então eu dividi no máximo de aulas possíveis, e é o seguinte, vai chegar num ponto, justamente na aula, de como você editar os vídeos, que a aula seguinte, eu só vou liberar depois de alguns dias, então você vai assistir até a aula de edição de vídeo, quando você vai ter que produzir seus vídeos, tá? E eu só vou liberar o restante, depois de alguns dias, que são os dias aí que eu acredito ser o ideal para você terminar de produzir esses vídeos, tá? Porque eu digo isso, eu já perdi de fazer canais ótimos, tá? De canais excelentes, porque eu não produzia todos os vídeos antes de começar a fazer a pilota, antes de começar a postar os vídeos no meu canal, tá? Então, o ideal, eu aconselho, eu falo lá na aula, eu estou falando aqui no vídeo de vendas também, que o ideal é que você crie todos os vídeos, primeiro você vai produzir todos os vídeos, vai ter um número específico de vídeos que você vai ter que produzir, então você vai produzir todos esses vídeos, e depois é que você vai começar a fazer a pilota, a fazer as edições no seu canal, entendeu? Então, você vai editar, depois que você comece a editar, depois de alguns dias eu libero o restante das aulas, beleza? Isso também ajuda aí, a evitar os pirateios, tá? os caras que vão, que só querem pegar o curso, botar lá no Mercado Livre para vender por R$1,00, só para ver para ferrar com o produtor. O botão de compra, o botão de inscrição, já está liberado, você já pode fazer aí a sua inscrição no curso, em relação ao suporte, você vai ter acesso total a mim, pelo Facebook, pelo WhatsApp, você vai ter o meu contato do WhatsApp, pelo Facebook, e também tem a sessão de dúvidas, dentro de cada aula, tem a sessão de dúvidas, daquela aula, beleza? Se você não conseguiu aí compreender, ou se eu falei, se você tem alguma dúvida que eu não falei aqui, dentro desse vídeo, pode me procurar lá no Facebook também, pode mandar e-mail para mim, pode fazer aí, estar em contato aí do jeito que você quiser comigo, para tirar as suas dúvidas, beleza? Então, um abraço, espero que você tenha gostado, e nos vemos dentro do curso. E aí